Vira pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, meu irmão, Jesus não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa em qual situação você esteja, Jesus não desiste de você, não desiste da sua casa, não desiste da sua família, e hoje ele está mudando a sua vida em nome de Jesus. Quantos craniços digam a glória a Deus? Só quem craniça diga assim, Jesus, o Senhor não desiste. Amém? Não desiste. E aplauda esse Deus bem forte. Vamos cantar com fé. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, sim, na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. E ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. 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 Ele não desiste. Cante comigo mais uma vez. Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande Só você vai Ele não desiste de você Ele se importa com você Vai Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste 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 E aplauda esse Deus bem forte Mais forte que apla a Jesus Amém? Ele não desiste de você Diga glória a Deus Então pode tomar o seu lugar Se assente em nome de Jesus